Música Cala essa tua macho Eu vi ela Macho, cala essa tua boca, macho Eu quero gravar aqui, macho Me deixa em paz, macho Foi simbora, homem, ela foi simbora Ela já foi, vai simbora Vai simbora, vai no nome de Jesus e vai Deixei minha novinha Pra ficar com a coroa E não dá pra ler, Larissa Mais uma vez, tu ainda não aprendeu Meu Deus, mulher, por que que tu coloca um negócio Com o negócio em cima pra tu não ler Né, Larissa, Larissa olha pra mim Me escuta, não bota mais aí o negócio O pastor namorava a mãe Traiu ela com a filha dela E eles, não, enganchou Eita Dizia eu te amo Você dizia eu quero Construir contigo a vida inteira Prometo eu te amar Menino, que negócio é esse aqui? Surupau Menino, o povo tá pegando as véia Tão passando rodo nas véia Eita, vou já ficar véia Vão passar o rodo em mim também Menina quis ficar comigo Comigo separado, né? Comigo Meu Deus Meu Jesus Aguento mais isso não, Senhor Pessoa se perguntando Será que a Larissa tá arrumando uma mandinga? Passar mandinga? Pra começar a gravar as caixinhas? Tem mandinga sim? Vamos lá, todo mundo comigo? Vai! Oh meu Deus, cadê meu juízo? Não uso Tô enrolando uma mulher casada O que devo fazer? Manda um abraço pra Arapiraca Meu Deus, nunca consigo falar esse nome Jesus, me ajuda Jesus, com um nome difícil Tô tendo dificuldade, viu? Bastante dificuldade, viu? Minha esposa disse Que eu não ia mais comer Peraí Peraí Se pudesse voltar pra Meu Deus, Larissa Vai enganchar tudo hoje mesmo Vai enganchar, viado Tu vai ficar enganchando Ei, viadinha Porque só tenho tesão Por homens casados Manda beijos Para O que, menina? Oh, Larissa Doi Tchau, tchau.